Jorge só queria votar com tranquilidade, tendo o direito de ir e vir respeitado. Mas não foi assim que ele se sentiu no último domingo. A falta de respeito, sei lá, de inclusão, sabe? A gente se torna, não sei, eu acho que parece ser humano. O motivo da revolta do aposentado foi gravado em dois vídeos. O primeiro mostra os mesários descendo as escadas para que Jorge possa votar. Depois, uma urna é trazida para o andar de baixo. Ele votou assim, no corredor, com uma urna em cima de um banco. Depois de passar por uma cirurgia de hérnia de disco que não foi bem sucedida, o Jorge ficou na cadeira de rodas. Desde as eleições de 2016, as eleições municipais, ele tenta conseguir o direito de votar em uma sala acessível, sem precisar subir escadas. Mas já é a terceira vez que o problema se repete. Tentei falar no 148, não consegui, ligue mais tarde, tente outra vez e é título, esse negócio, esse aplicativo que colocaram também, tente mais tarde, tente outra vez e nada. Esse advogado, especialista em direito público e eleitoral, diz que quem precisa de uma estrutura especial para votar, teria que ter feito o pedido até o dia 23 de agosto. O que eu sugiro é, em toda eleição, a pessoa nessa situação, o primeiro passo é conferir o local de votação, pela internet ela tem como conferir onde ela vai votar e pedir para alguém olhar o colégio, como que vai ser e tudo mais, para que ela possa se programar. Muitas pessoas não sabem dessa data e também não lembram muito como que é o local da votação e acabam não requerendo. A solicitação tem que ser feita por escrito no cartório eleitoral. Aqui em Goiânia, fica na Avenida Mutirão, quase esquina com a T7, no setor Bueno. Jorge cobra mais informação por parte do TRE, porque assim como ele, muitas pessoas não conseguiram solicitar a mudança. Mas eu não vou desistir nunca, isso aí não. Vocês podem esperar que eu vou bater nessa tecla T, gente, ser considerado uma pessoa normal. Porque deficiência não é doença, gente. Estou numa cadeira de rodas, assim, é só isso.